Gena tá metê, varone, love, fang Tá com mais de grave? Mas tá maneiro, tá não? Sei lá Ô, JV, chega aí Você não queria gravar, irmão? Tá baro, JV, vai Fazer um som com alguém, papo reto mesmo Esses caras aí, porra, tudo vacilão, rapá Não ferra, caralho Só quer me usar, porra Que porra é essa? Nessa porra Caralho, papo reto Alguém quer o Juninho aí? Porra Pode fazer um, porra, um som com DJ Marx É, DJ GM, Aladdin MC Leap Todo mundo E o rato? Porra, o rato vai ser o produtor Ele vai produzir a música E o resto vai gerar tomar no cu Todo mundo foda Ah, caralho Tá me cavando, olha Porra 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 Porra, que que você tá revoltado, Juninho? Ah, os caras não querem me ajudar, tá ligado? Porra, já tão boa Tá uma quiche de watch, entendeu? Não quer colocar o autotune pra você, os caras Porra, porra Tá ligado? Caralho, saiu todo mundo do estúdio, pai Eu vou correr atrás dele, Juninho Não, eu vou correr atrás de mim, não Por que será? Deixa ele O que? Que o Juninho? Pra produzir uma música Pra produzir um som A RD falou o que? Calma, 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 calma Volta aqui, volta aqui rapidinho Rapaziada do canal Se você precisar de um lugar pra anunciar Anuncia aqui Ah, não, pode não Ou aqui Ou aqui Vai, continua Quando você soltar esse, já vai ter saído outro, né? Tá, enfim Eu tava lá embaixo na cozinha Aí os meninos começam Os meninos não, né? Eu já tava começando a chamar Grande urubu, só que eu não tinha entendido Eu sou meio lesada, né? Aí minha mãe falou assim Ah, entendi Já vou! Minha mãe falou Ah, já entendi Aí eu fui e falei O quê? Ela falou assim Os meninos tão chegando Ele é de urubu Ai, todo mundo começou a dar risada Porque eu tinha entendido E os meninos Começaram a loprar um Um canal dele O Dan Tadinho Porque o Dan te cercou É Mas foi só vídeo Ou não? O Dan? Ou ele tá te cercando antes de vídeo? Não, ele tá me cercando antes de vídeo Ele falou isso no vídeo mesmo Mas O JB tá com ciúmes Hoje eu tô solteiro E o RD? O que que é isso? Oh, tem aquela pendência ainda Você e o RD Desde aquela vez, né? Que você saiu até como mentirosa Que ele não tinha te dado um Eu não tenho pra que mentir, né? Mas ele falou que não Será que ele solta a verdade hoje? O que que eu vou afirmar? Não, nossa conversa tá tão boa Deixa eu ser É Então tá bom Vou lá zoar o JV O Gui levou um golpe de 10 mil O Gui O Gui O Gui O nosso parceiro A produção é nossa Ó, o Gui bateu o carro Roubaram o carro dele Quebrou o braço E agora tomou um golpe Gui Vai se benzer, velho Tá em choque Não fica pensando não, velho Vai ou fica Corre do game ou joga A terra com o freio Bora Levanta ele aí Se te tapa na cara Levanta Eu quero, velho Vem Vem Você vai ter bala e far Ele vai ter bala e far Porque ele vai ter uma soma Vai brincar Vai brincar Se eu sair do sério É culpa não foi minha E para do ódio que me dou Só que a minha cara Não vai fazer na mão sério Não vai fazer na mão Então vem aqui Levanta esse tipo Vou fazer esforço Se eu levar Eu não tava fazendo a mão sério Contigo Vai ser suco Vai longe Aí pegou Aí pegou Quer fazer uma mão sério Com ele Caralho Olha 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 Toma Toma Nossa Quanto que é muito Quando bate forte não Quando bate forte assim A gente fica com raiva Vai ter uma esforço Mas eu aqui ó Não vai ter uma esforço é aonde dois em breve os caras discutindo porque a entrada da LK não valeu não valeu não valeu não valeu não tem regra mas a gente brinca esse bagulho um acampão aí depois que a gente dá um sai dá um sai aí vai sai fica nessa hora de um voto não pode fazer assim tá ligado porque a a que você vai sair para dar um ele vem da covardia a brincadeira de criança mesmo que não faz para ficar bom mentindo qualquer parada e para ficar brincando na linha de maluco é um dia bom tá bem cansado é bom o brando só apoiado é branco é um grande iniciante ainda tem que treinar com o dan 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 né tá ligado é isso mesmo é nóis vambora não é porque um não deu certo que um não fez todo mundo vai ser igual no começo do barraco foi sem carioca nenhuma e tava assim e como que de novo mas é porque assim eles são eles são pessoas muito fortes na língua mas isso não significa que o barraco é porque eles não era forte não quando eles vieram não é não tá falando rapaziada você não tá entendendo nada a valendo e achei bruca quer salvar o projeto ele quer continuar ela tá passando a visão dela aí salvar o barraco fala aí valendo que você acha do projeto eu acho que assim que o projeto ele não tem que acabar ele tem que evoluir evoluir todos nós temos que evoluir na vida e o barraco também não é diferente que eu sei que o barraco também mudou a vida de muitas pessoas que tá aqui mas pode contar comigo que eu vou fazer junto com vocês entendeu e é isso gente vai colocar o plano chamar novas pessoas o plano é o seguinte é chamar com as pessoas chamar personagens eu fico indignada porque eu tenho muita gente tem muita a gente dá oportunidade para muita gente não dá para que a gente dá bem com testes aí números dias e tem gente que vem e não aproveita a oportunidade você vem sentar no sofá e fica aqui ó não mas sabe o que é mais assim eu já eu já não entro muito de acordo comigo nessa pergunta é uma vez eu tava aqui início e veio veio visitantes só que tipo assim não adianta o visitante chegar aqui e tipo assim e os próprios integrantes tá sentado mexendo no celular sem fazer nada porque ninguém passa uma instrução para a gente não vai chegar aqui com a câmera na cara de todo mundo que ele vai gravar porque ele não vai gravar ele vem todo visitante já chegar ganhado não gente tá natural chegar com vergonha todo mundo agora você imagina aí você chega num lugar onde você vê a internet todo mundo é um livro todo mundo grava tudo isso aqui aí você chega no lugar se eu que eu chego na casa de frente e eu vi que tá cada um na sua panela e cada um no celular eu vou me sentir o que desde a gente eu vou me sentir destacada eu vou me sentir que não é aquilo que eu pensava e nem que as pessoas tipo ninguém me instruiu de nada ninguém me falou ah de tal hora uns por horas e por mais que a pessoa chegue vai 10 horas da noite que já é fora de horário de gravação um exemplo mas ninguém me instruiu eu vou chegar 10 horas a casa da nossa panelinha um tá no estúdio que tá no quarto outro aquilo e tipo ninguém me dá aquela recepção eu vou falar não agora a gente tá só mesmo amanhã tá hora tá hora a gente vai fazer isso e isso e aquilo tipo falta isso eu faço por mim todo teste que chega eu puxo pra gravar porque tem gente que não tipo você também tem que ter a vontade né vamos gravar a tênis um vídeo comigo eu vou lá gravar uma coisa também sempre quando chegava pessoa nova como a tênis eu deixava a pessoa à vontade também né trocava uma ideia com a pessoa tem muitas vezes que eu não deu nem tempo de falar com os testes porque eu tava na colheria então o segredo é eu achar os testes de volta é achar os testes e todo mundo também e eu deixar eles à vontade porque se o barone deixou eles à vontade eles vão ficar com e também porque todo mundo que vem aqui vem todo mundo que tá aqui é no mesmo propósito todo mundo tá aqui no mesmo pra eu acho crescer e ficar na internet seja uma pessoa com 10 mil seguidores 5 mil seguidores ou 200 mil tipo assim todo mundo tá no mesmo propósito de crescer e principalmente as pessoas pequenas que chegam elas precisam do apoio das pessoas grandes então o que que adianta adianta eu vai chegar aqui com mil seguidores e uma pessoa de 800 mil tipo não me dá uma boa noite tipo não sei nem se quer interagem comigo então vou falar tipo caramba tipo não pensei que era assim então tipo então às vezes a própria pessoa já se desanime que o outro dia você vai esperar um conteúdo de uma pessoa que ela não vai querer porque eu ia falar caramba ontem fulano me deu com a noite mas eu vou será que se eu chamar ele para gravar hoje ele vai querer então a pessoa mesmo eu já queria aquela barreira que não tem que existir infelizmente isso nem é só aqui é várias coisas não é assim vai entrar no lugar porque isso não aqui foi a casa de conteúdo que mais revelou gente eu sei lá dade eu revelei até casa de conteúdo por aí que eu revelei todo mundo eu acho que tipo assim eu acho que se o projeto por fim acabar vai ser do ponto das próprias pessoas não vai ser porque barulho não quer mais que todo mundo não calar vai ter o projeto o barulho vai perder a voz dele de não querer mais todo mundo fala não não vai acabar o barraco o barraco vai continuar o barraco ele vai continuar se é ninguém o faz mas você teve que vir você de fora falar isso porque ninguém falou isso acho que só acho que falou assim nesse tempo elas enxergam mais do que as pessoas que estão dentro é entendeu e não que as pessoas que estão dentro não fazem por onde porque fazem por onde não são todas né eu só ia falar tipo assim as vezes por umas que não fazem acaba tipo perdendo um projeto que é muito foda e que não dá pra acabar não ficou gente é que tem alguma coisa não tipo coisa que eu falo só não sei que olhar no aparelho de vocês tipo beleza ali está barato do barone barone e tal mas quem fez o barraco do barone e foi tipo foi tanto barone que sim as pessoas que participaram dentro do norte hoje todo mundo tem participou entendeu работу então assim ok e eu vou acabar vou lá o boleco ela estava falando tudo a gente estava falando aqui pro projeto o projeto tem que acabar Não, não pode acabar não, vai voltar, pô, esse ano mesmo vai voltar, mês que vem vai voltar já Vamos botar a graminha ali de novo, vai gerar, juntar o dinheiro lá Acima, entendeu? O barraco vai voltar assim, e as pessoas, vai ter, o barone vai ter a secretária e a secretária Vai virar o barone, se não ajudar, rala Pua, quem deu ele que é o capo É isso, cara Olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós lupo